Os empresários cabo-verdianos querem que a sua relação com os serviços públicos seja caracterizada pela celeridade dos procedimentos e pelo aligeiramento da burocracia. Por outro lado, exigem menos impostos, a flexibilização das regras do financiamento bancário e mais isenções. Estas e outras preocupações foram hoje manifestadas no encontro com o Presidente da República. Tratou-se de uma iniciativa do próprio Chefe de Estado que quer servir de ponto entre a classe empresarial e o Governo e melhorar o seu desempenho naquilo que é uma função essencial do Presidente da República. É dialogar com o Governo mais bem petrichado de informações, de dados e de perspectivas mais plurais. Portanto, é para que eu aprenda mais do que se passa na economia do país, neste caso. E os casos de descontentamento e as reclamações da classe produtiva são muitos. Sobretudo e para relacionamento com empresários e instituições do Estado e problema do financiamento das empresas, também de concorrência desleada. O funcionamento das alfândegas é outro problema que os empresários dizem enfrentar e garantem que as promessas de melhoria não passam de palavras. Falam, 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 mas na prática, quando vai-se ver, não funciona. Não funciona porque, para levantar uma mercadoria, tenho três, quatro ministérios a envolver o levantamento da mercadoria. Temos a alfândega ligada ao Ministério das Finanças, temos a polícia ligada ao Ministério da Administração Interna, temos o serviço da inspeção que está ligado ao Ministério da Agricultura, temos a ENAPOR que está ligada ao Ministério das Infraestruturas. Os custos dos factores da produção e a atitude de quem os fornece, como no caso da eletricidade, constituem outros estrangulamentos das empresas cabo-verdianas. Todas estas preocupações foram ouvidas pelo Presidente da República, que também deixou a percepção de uma excessiva carga fiscal às empresas, preocupação que têm escutado em todo o lado. Em Santo Antão e São Vicente, aqui na praia, essa percepção de que a carga elevada... Aliás, eu creio que mesmo do ponto de vista do Governo, essa percepção. Outro problema é saber em que medidas aqui se pode haver, em que dimensão, em que ritmo pode haver o desagravamento. Este encontro, promovido pelo Presidente da República, destinava-se a auscultar todo o empresariado a operar em Cabo Verde, incluindo o de capital estrangeiro.